Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Hoje ensino para vocês uma técnica chamada reenvio. É uma técnica de gerenciamento de atrito, para na hora que você estiver descendo de rapel, você pode gerenciar melhor o tanto de força que você usa na hora de segurar a corda, o atrito da corda no seu freio 8 e a velocidade de descida. Normalmente usamos o reenvio em grandes verticais, em rapés que não utilizamos luvas. Por quê? Porque o grande vertical, por exemplo, você vai começar com a corda bem pesada no início do rapel, vai ter um peso de corda alto, então no seu freio você vai ter que fazer bastante força e isso pode causar um cansaço físico em você. E ao final do rapel, essa corda já não vai estar tão pesada. E como você pode estar cansado, você não aguenta segurar a sua corda com força suficiente e acaba se chocando com o chão. Então a técnica de reenvio serve para milhares de funções e eu vou estar passando para vocês aqui da forma mais simples como que ela é feita. É bem rápido e vocês vão entender perfeitamente. Se não entender, dá uma voltada no vídeo e passa o vídeo novamente. Se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo inscrever-se, ajude o Liga Rapel a crescer, além de receber todas as nossas atualizações que postamos no YouTube. Deixar um abraço para o Gabriel Ramos, do grupo Rope Axis Rescui, do WhatsApp. É um grupo fodástico aí dos caras do Resgate, da galera do Alpinismo Industrial, onde é que a galera está todo mundo misturado ali dentro. Então deixar um abraço para eles, que eu estou sempre aprendendo, e um abraço especial para o Gabriel, que é o dono do grupo. Deixar um abraço para o Ricardo Seco, da Rock Jump. É uma empresa de Rope Jump, inclusive já saltei ao lado do Ricardo Seco, lá em Tabuleiro, e a galera é firmeza demais, de Santa Catarina. E deixar um abraço para o Henrique Alves. O Henrique Alves é seguidor nosso aí desde a criação do canal, começou a fazer rapel assistindo nossos vídeos, e mandei outro dia entrar em contato com a gente e contou um pouquinho da sua história. Então Henrique, valeu, abração. Então é isso aí galera, vamos lá. Aqui eu estou com uma corda, que vai ser a minha corda de rapel. Eu vou entalar ela aqui, para ser rápido, eu não vou nem colocar um freio 8, não é uma ancoragem debreável, mas só para mostrar a montagem para vocês. Essa chapeleta, ela está sozinha, então o conceito do duplo ponto, a gente nunca pode ficar em um ponto só. Na espeleologia, o pessoal gosta de falar sempre em três pontos. No quenionismo, no rapel, na escalada, a galera fala-se em dois pontos. Então aqui a gente vai linkar um ponto no outro. Vou linkar com um cordelete. Essas chapeletas, elas são abauladas, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque se a chapeleta for uma chapeleta que tem quina, você nunca pode passar um cordelete, corda, diretamente na chapa. Então aqui, vou backupar um ponto no outro. Essa chapeleta, eu não recomendo apertar o parafuso até o talo. Por quê? Porque se você precisar do backup, se essa chapeleta estourar, essa chapeleta vai fazer esse movimento automaticamente. E se ela estiver muito presa na rocha, pode acabar que a chapeleta não consiga fazer o movimento e quebra na hora que você mais precisa. Então essa chapeleta, eu não deixo ela arrochada demais. Vou unir a ponta de corda com o nó Europeu da Morte, que é uma azelha em linha sem alça. Esse nó de emenda tem no canal também, se vocês quiserem depois. Vou já deixar o link aí para vocês. Fiz o nó Europeu da Morte, vou tracionar o nó para ele ficar justo. Então dessa forma, agora nossos pontes estão backupiados. Vou adicionar um mosquetão aqui e aqui. Dessa forma, eu tenho aqui minha corda para rapel. E se eu quiser, quando eu terminar o meu rapel lá embaixo, eu posso puxar pelo lado de cá que eu recolho a minha corda. Então tá aí. Agora nós vamos colocar a nossa cadeirinha com freio mosquetão na corda. Lembrando que sempre o freio fica nessa posição na sua cadeirinha, porque aí você passa a corda primeiro, depois você troca ele de lado. Dessa forma, se ele cair, ele não cai na cabeça de ninguém. Passar a corda no meu freio para destro, nesse caso, fazendo uma passada clássica. Vou jogar essa corda para cá, para a gente ter melhor visualização do sistema. Então aqui agora, eu tenho o que seria o meu rapel normal. Onde você segura a corda e à medida que você vai liberando a corda, você vai descendo. Para montar o nosso reenvio, nós vamos pegar um mosquetão sem trava. Por que ele é sem trava? Porque eu posso escolher entre tirar o meu reenvio na hora que eu estiver descendo ou continuar com o meu reenvio. Tem hora que o reenvio não é legal. E isso não é uma opção que todos gostam. Então, mosquetão sem trava. Se usar um mosquetão de rosca, corre o risco de você esquecer que a rosca pode fechar com ele aberto. Então, ele não vai conseguir fechar e acaba por se tornar perigoso. Então, a gente adiciona um mosquetão em formato D para a corda ficar sempre na quina, sem trava. E agora, basta eu pegar a minha corda do rapel e passar dentro do meu mosquetão. Olha como que isso substitui muito bem aquela passada Vertaco. Vou só fazer a Vertaco rápido aqui para vocês verem. Isso seria a passada Vertaco, que é uma passada famosa e que ela tem a mesma função do reenvio. Porém, essa passada exige que você abra o mosquetão se for necessário tirar da Vertaco. E nisso pode causar um acidente e abrir o mosquetão estando pendurado no vertical. Então, vou passar dentro do meu mosquetão de malha rápida e pronto. Já está pronto o reenvio. Desculpa, mosquetão de malha rápida não. Mosquetão sem trava. Nesse caso, o reenvio já está pronto. Basta você gerenciar o seu atrito durante a descida, adicionando a corda para cima ou para baixo. Levando a corda para cima ou para baixo. Dessa forma, o atrito será gerado no seu freio 8, mas também será gerado no seu mosquetão, onde a corda está passando. Isso ajuda muito em algumas situações específicas. Vou dar como exemplo um rapel alto demais, um grande vertical. A corda no início, ela tem um peso grande. Então, normalmente, a gente tem que pegar a corda e jogar ela para dentro do nosso freio 8. É o que a gente chama de pagar corda. Já que está pesado demais, você solta as duas mãos e provavelmente você não vai nem descer. Um exemplo foi tabuleiro, onde a corda estava com 30 e poucos quilos. Então, você não desce, então você tem que bombar a corda para dentro do freio. Esse movimento de bombar a corda vai te cansar. E quando você estiver cansado e chegando lá, faltando 20, 30 metros, a corda vai estar bem leve, porque tem pouca corda abaixo de você. Então, você pode estar cansado e utilizar o reenvio como uma forma de fazer menos força para segurar a sua corda passando dentro do seu freio. Outro caso que pode ser utilizado também é na hora de realizar a chave de bloqueio. A chave de bloqueio, muitas pessoas iniciantes têm dificuldade em realizar este movimento porque, normalmente, quando a pessoa vai fazer isso aqui, a pessoa começa a descer e ela assusta e não consegue realizar o travamento com total segurança. Então, com a técnica de reenvio, na hora que você jogar a corda para cima para realizar o travamento, a corda já vai travar aqui no mosquetão. Então, ela travando aqui, você vai conseguir fazer a sua chave de bloqueio com muito mais facilidade do que se você estivesse utilizando uma passada normal, uma passada padrão, clássica. Dessa forma, você tem o seu dispositivo travado. Vou desbloqueá-lo. A vantagem é que é mosquetão sem trava. Então, pode ser que numa descida onde a saída é mais complexa e o resto do rapel é tranquilo. Então, você pode fazer essa saída utilizando o reenvio que assim você vai ter mais controle sobre a sua descida e no momento em que sair daquela zona onde você não precisa de tanto gerenciamento você tira de dentro do reenvio e vai ter a sua passada normal para realizar o seu rapel. A técnica de reenvio não é todo mundo que gosta. Tem gente que não gosta de utilizar reenvio, prefere utilizar uma luvas por conta do atrito. Mas eu acho ela tão eficiente e serve para tantas coisas, incluindo funções que na hora, lá, quando você está fazendo o seu rapel, você vai... Putz, com o reenvio aqui vai facilitar esse procedimento. Que eu já deixo o mosquetão sem trava do lado direito da minha mão, que eu sou destro. Eu deixo do lado direito para se eu precisar, sempre eu vou ter ele aqui. Se você for canhoto, vai colocar este mosquetão do lado esquerdo do seu freio. Bom, é isso aí. Técnica simples, eficiente, bom para deixar na cabeça. Se precisar usar, usa ou então já deixar pronto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar um comentário se tiver alguma dúvida ou apenas para trocar ideia com a gente. Valeu!